Um livreiro minutos antes de ser morto por uma dívida indica um lugar que tem um livro que é muito valioso e que pode acabar com a dívida dele, mas de um jeito diferente. Então ele vai e morre com um sorriso macabro no rosto, mas os dois agiotas seguem em busca desse livro. Bora trocar uma ideia sobre o filme Books of Blood. Eu sou o Marcio Junior e esse aqui é o projeto inocente, teu espaço da cultura pop onde a gente fala sobre livros, séries, filmes e HQs. Se você curte esse tipo de conteúdo vem cá, se junta, se inscreve no canal porque hoje é dia de filme, pega pipoca, segura o medo e bora falar sobre o filme Books of Blood. Agora é de 2020, meio recente, com cerca de 1 hora e 40 de duração. Esse filme é baseado em uma série de contos publicados em livros do Clive Barker, que é o mesmo autor do Hellraiser no caso. É um filme com 3 histórias diferentes, no caso meio que uma antologia, que se conectam pelo gênero, porque os três são de terror, e também no tempo e no espaço e já já vou explicar isso melhor. Beleza? A primeira história é da Jenna, a segunda é do Miles e a terceira é do Bennet, que são os nomes mostrados no começo de cada uma das histórias gravados em carne viva no início de cada dessas histórias. E antes delas começarem, no comecinho do filme, uma voz narra nos diz que os mortos escrevem as suas histórias nos livros de sangue e que aquelas são apenas 3 dessas histórias. A gente vê na primeira Jenna que se vê perturbada por muitas coisas, incluindo sons de mastigação, e ela tem que tomar medicamento controlado especialmente depois do que aconteceu entre ela e o namoradinho da escola, que a gente demora um pouquinho pra descobrir o que é. Ela faz uns desenhos bem perturbadores, acaba se negando a tomar os remédios, o que faz a mãe dela ameaçar ela de internar essa garota novamente, e com isso Jenna rouba uma grana da mãe, faz uma mala no meio da noite e acaba fugindo. A intenção dela era ir pra Nova York, mas ela se vê perseguida por um homem misterioso vestido de preto. Então ela desce do ônibus de uma cidade antes e quando ela procura um lugar pra dormir, ela encontra um hostel de um casalzinho idoso. E antes dela ir pra esse hostel, ela é quase atropelada por um carro, que é um detalhe que acaba sendo importante, mas que pode passar desapercebido, e a gente descobre a história do terceiro conto do filme e que pertence, na verdade, aos homens que mataram aquele livreiro que falei no comecinho do vídeo. A segunda história na verdade é a espinha dorsal, é a base disso tudo porque conta a história de um livro de sangue e mostra exatamente onde aqueles nomes que aparecem no começo de cada uma das histórias mostram onde estes nomes estão. Na real, as 3 histórias se passam na mesma cidadezinha, elas estão conectadas de fato, pelo tempo e pelo espaço, e a segunda história conta sobre a Mary, que teve um filho que faleceu por cancer, que é o Miles. A Mary então acaba sendo abordada por um cara chamado Simon, que diz ser um médium enviado pelo Miles pra eles fazerem uma espécie de contato sobrenatural. Ela é meio cética, mas aceita fazer uns testes com ele e acaba acreditando nele, e eles acabam se envolvendo, sentimentalmente, e depois dela até escrever um livro relatando os contatos que o simon teve com o Miles, o simon então revela que era tudo uma farsa induzida pelo ex-marido dela que ouvia as conversas que ela tinha com o filho, enfim, vida que segue. O Miles surge, de fato, de fato, pra mãe dele, ela acaba entregando o simon pros espíritos que contam as próprias histórias pro simon e eles escrevem essas próprias histórias na pele dele, fazendo o simon se tornar o livro de sangue que dá o nome ao filme. É nele que os nomes de cada um dos personagens estão. Beleza. E ai, a terceira história que vai contar sobre os dois idiotas acaba se conectando porque um deles, que é o bennett, que aparece o nome, encontra mary e o livro de sangue e acaba ficando ferido, e ai ele chega pra pedir ajuda no hostel da primeira historia e ele é morto pelos donos do lugar. O casalzinho de senhorzinhos. Imagina nesse hostel ela descobre que o casal de senhores, os donos desse hostel guardam os próprios hóspedes e parte da própria familia dentro das paredes ou de baixo do chão, mantidos vivos por soro e umas misturas medicinais naturais que a dona do hostel faz, já que ela é bem conectada com a natureza e ela era enfermeira inclusive, ou seja, ela manja da técnica. Mas a gente também descobre que a Gina induziu o suicidio do ex-namorado, por isso que ela é perturbada. No fim, ela acaba voltando pro hostel e pedindo pra ser colocada dentro do hostel, lá debaixo do chão, sem olhos e sem ouvido, justamente porque desse jeito ela teria paz. Inclusive, o homem de preto que tava seguindo ela é o pai do ex-namorado dela que só quer entender o que tinha acontecido. O filme é bom? O filme é ruim? Enfim, olha, ele me envolveu bastante, mas você pode ter duas visões sobre ele. Se você for assistir pensando nas obras do Clive, tipo, pra ver se é uma boa adaptação, especialmente do nivel de Hellraiser, você vai se decepcionar pra caramba e você vai achar ele ruim. O filme me envolveu bastante, eu até tomei alguns sustos na primeira historia, um pouquinho, olha que mostra as pessoas dentro da parede, mas eu acho que o real problema dele é que ele cria toda uma atmosfera, todo um suspense pra não ter um bom desfecho. O desfecho que é o problema. Eu gostei das conexões que eles fazem, que eles conseguiram fazer entre as historias, eu também gostei quando todos os espiritos aparecem pro simon, eu gostei muito da revelação dos corpos dentro das parelhos e eu também gostei das analogias que eles fizeram lá na primeira historia, quando a dona do hostel fala que as pessoas precisam fincar raízes, ou seja, serem enterradas e que são regadas por remédio. Ela faz essa analogia aí. Eu achei bem, bem da hora como eles exploraram inclusive a cidadezinha, especialmente aquela parte amaldiçoada, sem luz, que é onde o livro do sangue ta, mas que antes daquilo rolar era uma parte normal da cidade. Eu achei bem bacana. Tambem ficou bem bacaninha o uso da cafeteria como um ponto de conexão entre a primeira e a ultima historia. Honestamente, não é o mais perfeito filme de terror que eu já vi na minha vida e eu não acho que esteja a altura das historias de terror do Clive, mas é um filme que, se você quiser assistir pra passar um tempo e se distrair, top, vale. Especialmente pra conhecer um pouquinho mais, porque obviamente você vai conhecer a historia dele um pouquinho mais sobre as vibes, a sintese, a pegada dos livros de sangue e do autor. O que eu curto nas historias dos contos é que elas conseguem misturar muito facilmente, muito bacana o real com um terrorzão e eu acho que eles seguiram fazendo essa vibe aqui, deixando um suspense, até que bacana em alguns momentos, mas acabaram se apressando em outros momentos, especialmente na terceira historia. Gosto quando o filme vai deixando algumas pontas soltas e acaba fechando muito bem depois e no geral esse filme fez isso mostrando que aquele sorriso do livreiro, aquele sorriso doido dele, era porque ele sabia da maldição do livro de sangue e que mesmo sabendo que ele ia ser morto porque ele tava prestes a ser morto, ele induziu o Bennett a ir atrás desse livro de sangue pro Bennett morrer também amaldiçoado. Por fim, a Mary acaba sendo mostrada como uma espécie de guardiã do livro de sangue e é ela que tá narrando pra gente no comecinho do filme e é bem interessante isso porque ela era completamente cética no começo do filme e ela termina basicamente com uma familia que é um livro de sangue vivo, o espirito do filho morto do lado dela. Mas era só isso, beleza? Eu espero que vocês tenham curtido o nosso papo. Se você curtiu já deixa aquele like, se inscreve no canal e aproveita pra ativar o sininho também e não perder as notificações dos próximos vídeos, beleza? Porque dai a gente se vê nos próximos e até mais! A CIDADE NO BRASIL Amém.